Olá pessoal, tudo bem? Acompanhe os destaques desta semana. E vamos começar com notícias boas. O Instagram da UFMA atingiu a marca de 100 mil seguidores. Obrigado, Fimores! Dia 21 de setembro é comemorado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Uma data para refletirmos sobre a importância da inclusão de pessoas com deficiência na sociedade. E já está disponível o quinto episódio do podcast do projeto 200 Anos de Imprensa no Maranhão com o tema retrospectiva. E você já ouviu falar da doença de rata? Ela é causada por uma toxina encontrada em alguns peixes. O tema foi debatido no primeiro fórum do curso de Engenharia de Pesca no dia 22 de setembro. O vídeo pode ser encontrado no canal institucional da UFMA no YouTube. E daqui a pouco será realizada a cerimônia de encerramento da 44ª edição do Festival Guarnicê de Cinema. Veja um pouco da fala da pró-reitora Zé Finha Bentivy sobre o evento. Nossa memória, nossa cultura passa pelo audiovisual. A gente sabe que leitura ainda é muito escassa entre muitos brasileiros por muitos motivos, inclusive pelo valor dos livros. Mas o audiovisual chega mais perto. E a nossa memória, a nossa cultura passa por isso. Então a gente fazer o Guarnicê é um grande incentivo à cultura do Maranhão, do Brasil e hoje do mundo, né? Porque o Guarnicê agora é internacional. Essas foram as notícias de hoje. Até a próxima sexta. Legenda Adriana Zanotto